A CIDADE NO BRASIL E até difícil imaginar que alguém consiga aguentar Sofrerá sim, gravo nas mãos, gravo nos pés Jesus está sofrendo E sabe o doer Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para suas mãos e vejo Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre 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 Amém Amém Amém